Fernando, seu corno! Me dá uma câmera dessa! Tô ganhando caixão nenhum! Seu corno! Seu corno! Posso falar? Gringo cola aqui e fala What a dude, what a dog, want something So fresh, so clean Deixa eu ver Claro que eu tenho mano, olha aqui ASICS, Geolite 5 So fresh, so clean, é o que eu faço É o que eu tenho Wow, Michael Jackson usava esse tênis É que não viu Tem! Cola nessa voz, cola na de lá Bonitão Né, o prêmio aqui na meia Caralho mano! Everything black Faço marabalhos com o bagulho tio Vou ficar panguando sem esse booty aqui Jungle, you know? Metralhando todo mundo Tava com isso aqui no pé Quem não quer ficar igual o jungle like me? You know? Aí, replete É um vlog dinostro Câmera, portátil 69,90 Tu nem vê quando sai a foto Só vê depois Descartável Igual a tua vida de merda Com uma camerazinha Tua vida descartável Fica muito melhor Qual é, Mané? As novas meias da Bolomo 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 na voz, moleque Vacio Sacanagem náutica Pra pescas em alto mar Pra você que põe fogo em viatura Camuflado Ninguém vê seus pés Pra você andar de skate Assinado pelo Lucas Chapa Alba, né? Pra você que é um gordo obeso Fast food Hambúrguer Batatata prita Meia da punheta Que cheiro gostoso que elas vêm Posso cheirar as suas meias? Na real é só cheiro de meia mesmo Qual a loucura? O gerente está drogado Mas é decadão Vou contar pra vocês A prosopopeia da Peppalpupu Prosopopeia Epopeia em pauta Prosopopeia da Peppalpupu Fala que pá Peças compostas por um paeta Apulha e papafos pacíficos Permuta por uma permulha Que pepapupupu E apopapoia Pipipipipira Periquito e papagato Que a pata, puta, puta E o sem vergonha Permitem que tudo isso aconteça